Olá, interrompemos nossa programação para acompanhar ao vivo a abertura do seminário sobre os 40 anos da Operação com Dor. O seminário ocorre durante o encontro do Fórum de Participação Social do Instituto de Políticas Públicas em Direitos Humanos. A Operação com Dor é o nome que foi dado à aliança entre as ditaduras instaladas nos países do Cone Sul nas décadas de 1970 e 1980 por parte dos regimes ditatoriais da Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Paraguai e Uruguai para perseguir quem fazia oposição aos regimes militares da região. Vamos acompanhar o seminário. E a margem da lei, com o objetivo de vigiar, sequestrar, torturar, assassinar e fazer desaparecer militantes políticos que faziam oposição armada ou não aos regimes militares da região. No segundo momento deste Fórum, pela tarde, um instituto de consulta pública. O intuito da consulta pública é de receber propostas que contribuem para a articulação da sociedade civil e dos direitos humanos do Mercosul, para avançar intercâmbio regional de informações sobre graves violações dos direitos humanos. O segundo Fórum de Participação Social do IPPDH é fruto de uma parceria da Comissão de Anistia do Ministério da Justiça com o IPPDH, a Unidade de Apoio à Participação Social do Mercosul, a Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos e o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. Informamos que este evento está sendo transmitido online pelo site www.youtube.com.br. E conta com a participação de organizações sociais de forma virtual. Senhoras e senhores, neste momento, convidamos para a composição da mesa de abertura. O presidente da Comissão de Anistia e secretário-executivo do Instituto de Políticas Públicas e Direitos Humanos do Mercosul, doutor Paulo Abrão. O diretor do Departamento de Direitos Humanos e Temas Sociais do Ministério das Relações Exteriores, ministro Alexandre Penha Gislene. A coordenadora da Unidade de Apoio à Participação Social do Mercosul, senhora Mariana Vázquez. A presidenta da Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos, a senhora embaixadora Eugênia Gonzaga. E ainda o doutor e conselheiro da Comissão de Anistia, o senhor Virgínio Sulianza. Antes das boas-vindas, gostaríamos de anunciar e agradecer as seguintes presenças. Da senhora embaixadora da Venezuela, Maria Lourdes Urbanezra. Do senhor embaixador do Suriname, Marlon Faisal Mohamed. Do primeiro secretário da Embaixada da Colômbia, o senhor Luiz Ricardo Fernandes. Do cônsul da Argentina, o senhor Gabriel Herrera. Do secretário da Argentina, o senhor Maximiliano Alaniz. Da senhora primeira conselheira, Maria Cunin, da Embaixada da Alemanha. Da senhora Silvia Sete Wiltake, do Ministério das Relações Exteriores. Do representante, a deputada Luísa Herondina. E agradecemos também a presença de todos os senhores e das senhoras. Iniciando as boas-vindas, com a palavra, o doutor Paulo Abrão. Muito bom dia a todos e todas que aqui estão. É uma grata satisfação receber a cada um e a cada uma dos convidados e convidadas para essa importante atividade realizada conjuntamente pelo Instituto de Políticas Públicas em Direitos Humanos do Mercosul, a Unidade de Participação Social do Mercosul, a Comissão de Anistia do Ministério da Justiça, a Comissão Especial sobre Mortes e Desaparecidos da Secretaria de Direitos Humanos, o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento e o imprescindível apoio da Diretoria de Direitos Humanos do Ministério das Relações Exteriores do Brasil. Eu queria inicialmente saudar as representações diplomáticas, agradecendo muito a presença dos representantes dos países do Mercosul que aqui estão presentes. Faço isso na pessoa e na figura da nossa embaixadora da Venezuela, que está aqui. E queria também dar as boas-vindas às 25 organizações e entidades da sociedade civil que vieram dos cinco países do Mercosul que aqui estão em Brasília para nos ajudar a construir esse momento tão importante e relevante que é um espaço oficial instituído no âmbito do Instituto de Políticas Públicas em Direitos Humanos do Mercosul para configurar e consolidar a participação social na construção das políticas públicas regionais em direitos humanos. Mais especificamente, nessa oportunidade, a edição do Foro de Participação Social do IPPDH está tematizada com a Sobre Memória, Verdade e Justiça. Essa é a segunda edição da consulta pública do IPPDH. O Foro de Participação Social foi inaugurado no primeiro semestre desse ano, numa primeira atividade que ocorreu em Buenos Aires, e lá as organizações foram convidadas, na medida em que esse é um espaço público aberto à participação de todos os interessados, foram convidadas a contribuir na formulação de sugestões para o desenho do planejamento estratégico desse órgão do Mercosul, que é o IPPDH, que tem as competências, que a grande maioria de vocês conhece, de prestar apoio à coordenação dos países em matéria de políticas públicas de direitos humanos, à cooperação técnica no desenvolvimento, implementação, monitoramento, avaliação de políticas públicas nacionais ou regionais ou bilaterais dentro da nossa região, como apoio aos nossos governos, a prestação de atividades de capacitação de funcionários dos nossos estados, bem como membros da sociedade civil, e a realização de investigações que possam subsidiar as melhores decisões do nosso governo, dos nossos governos, que se integram, que fizeram há muito tempo atrás uma escolha de se integrar desde uma concepção de direitos humanos e de afirmação da democracia. Esse processo histórico de 10 anos de reunião de altas autoridades em direitos humanos no Mercosul é a melhor configuração da construção de um anticôndor. É o que nós temos feito. Se, 40 anos atrás, os países cooperavam entre si para reprimir os direitos humanos, hoje os nossos países se integram, cooperam entre si para proteger os direitos humanos. Essa é uma diferença fundamental que demarca verdadeiramente a construção de uma identidade latino-americana que tem como ponto de partida esse fato comum entre todos os países da nossa região de termos convivido com regimes de exceção, com regimes de fato que impingiram às nossas sociedades um conjunto de restrições às suas liberdades públicas e também aos seus direitos políticos. Afirmar o nunca mais é algo que a sociedade civil da nossa região tem conseguido fazer na medida em que conquista novos direitos. Por isso, a relevância da existência desse Instituto dentro do Mercosul, que foi uma decisão correta e acertada dos nossos países. Porque nós sabemos que, com as transformações que as nossas sociedades vivem, com as reformas constitucionais que nós vivemos na nossa região no último período, um elemento central do desenvolvimento passa pela capacidade do Estado em emprestar melhores serviços públicos, ou seja, melhores políticas públicas. E, para isso, ter um Instituto vocacionado para essa tarefa é algo que permite efetivos avanços na nossa região. Nós não poderíamos fazer essa edição do Foro de Participação Social totalmente desconectado de uma reflexão também a respeito do que foram esses 40 anos da Operação Condor, para a gente poder identificar quais são os principais desafios que ainda são pendentes hoje para que as nossas sociedades, os nossos Estados, consigam superar algumas permanências existentes desses legados autoritários ao longo do tempo. Por isso que nós recebemos, de forma muito satisfatória, esse convite da Comissão de Anistia do Ministério da Justiça do Brasil, que estava realizando um seminário sobre a Operação Condor, e acoplarmos ao Foro de Participação Social do IPPDH com a iniciativa da Comissão de Anistia do Brasil em fazer um seminário da Operação Condor, para que essas duas atividades pudessem convergir no mesmo propósito, que é o de nós chegarmos ao final do dia de hoje, a partir de representações de entidades de todos os nossos países, com sugestões, com propostas vindas da sociedade civil para o Mercosul, sobre que medidas nós podemos tomar, que programas, que políticas podem ser implementadas, desde a visão da sociedade civil, pelos nossos governos, para afirmar essa ideia da nossa integração desde os direitos, desde uma perspectiva sul, desde uma perspectiva latino-americana. Esse conjunto de propostas que vocês hoje ajudarão a construir diretamente, depois dessa reflexão teórica que nós teremos agora no início com os debates sobre a Operação Condor, esse conjunto de informações e de proposições, nós vamos levar, como órgão técnico do Mercosul, para a reunião de altas autoridades em direitos humanos e apresentar para a Comissão Permanente Verdade, Memória e Justiça, para que eles possam debater e os nossos governos tomarem as decisões que entenderem pertinentes e oportunas. A ideia é de que o Foro de Participação Social do IPPDH possa ter a cada edição um tema diferente para ajudar nesse processo de oitiva da sociedade e de canalização de propostas e de aproximação com os foros formais do Mercosul. Então, isso só está sendo possível graças, mais uma vez, à parceria com o governo brasileiro e o Estado brasileiro. Então, mais uma vez, eu agradeço tanto ao Gislene quanto ao Virginius pela Comissão de Anistia e agradeço muito especialmente a presença da minha colega, presidente da Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos da Secretaria de Direitos Humanos, que também realiza esse seminário em parceria com a Comissão de Anistia. Mas eu quero deixar especialmente dois agradecimentos. Um, à Mariana Vazquez, da Unidade de Participação Social. O IPPDH só tem conseguido levar adiante essa proposta porque nós temos dentro do Mercosul uma unidade de participação social que está apoiando essa nossa aspiração, esse nosso plano de consolidar esse espaço de participação do IPPDH, que não é um espaço do IPPDH, é um espaço do Mercosul, da UPS, da RAAD, dos Direitos Humanos como um todo. Então, muito obrigado, Mariana, mais uma vez. Estou muito feliz de nós, de novo, abrirmos mais uma edição desse foro que mostra a sua continuidade, a sua perenidade. Depois de fazermos o primeiro, realizarmos o segundo encontro, significa que, de fato, nós estamos no caminho de consolidação desse espaço. E, por último, mais uma vez, agradecer as organizações que aqui estão. Vocês vão se conhecer ao longo do dia, existirão dinâmicas e metodologias que permitirão esse encontro, essa articulação entre as organizações de todos os estados que aqui estão, que terão uma oportunidade de se apresentar, logo depois do nosso seminário, onde nós vamos ouvir os convidados que terão uma mensagem para nós. São pessoas que estão diretamente envolvidas com processos de justiça relacionados à questão histórica da operação com dor, e também processos de afirmação da memória e luta por reparação, por verdade e por justiça. E, por último, agradecer a todos que ajudaram a construir esse momento. A equipe da Comissão de Anistia, na figura de todos os seus funcionários, e a equipe do IPPDH, eu também agradeço muito aos diretores e funcionários que atuaram nesse sentido. E também a minha saudação aos conselheiros da Comissão de Anistia que aqui estão. Muito obrigado. Seguimos em frente. Ouviremos agora o ministro Alexandre Penha-Gislene, diretor do Departamento de Direitos Humanos e Temas Sociais do Ministério das Relações Exteriores. Bom dia. Queria saudar o secretário-executivo do Instituto de Políticas Públicas e Direitos Humanos do Mercosul, Paulo Obrão, por meio de quem eu saúdo todos os membros da mesa, muito especialmente os representantes da Comissão de Anistia e da Comissão de Mortos e Desaparecidos. Uma saudação também muito particular a todos os que se animaram a enfrentar uma manhã quente e seca de Brasília para que a gente possa vir aqui fazer uma comemoração. Eu utilizo esse termo comemoração de uma maneira provocativa, mas pensada. Acho que nós viemos aqui fazer uma comemoração em dois sentidos da palavra. O primeiro sentido é o sentido original da palavra. Comemoração significa lembrar-nos juntos. E isso é uma necessidade. A razão de nós queremos marcar os 40 anos do Plano Condor é para ressaltar a necessidade de construir uma região em que isso nunca mais se repita. Não é apenas um episódio triste da nossa história que precisa ser retida nas nossas mentes. Esse episódio tem que nos lembrar da necessidade de construir processos políticos e instituições que nos permitam dizer para os nossos filhos e netos que isso jamais voltará a acontecer na América do Sul. O outro sentido da palavra comemoração, que eu acho que nós precisamos salientar também, e também no sentido provocativo, é a comemoração do que nós alcançamos até agora nessa luta para evitar a repetição do Plano Condor. O que hoje o Dr. Paulo Brown mencionou muito bem é a criação do anticondor. E isso é uma expressão sintética, mas muito poderosa, de um esforço que nós estamos fazendo de globalização dos direitos humanos. Os direitos humanos se tornaram um ponto central da política externa brasileira e se tornou um ponto central da nossa aproximação com os países da região. Hoje em dia, nós estamos à alegria de poder dizer que o Brasil se reúne bilateralmente com Chile, com Uruguai, com Argentina e queremos nos reunir com outros para tratar de fazer justiça e esclarecer a verdade, trazer à tona os fatos do que aconteceu a respeito das graves violações de direitos humanos ocorridas nos respectivos regimes militares dos nossos países. Mais do que isso, nós colocamos a questão dos direitos humanos no coração do nosso processo de integração, no Mercosul, Mercosul ampliado, no Mercosul que reúne todos os países da América do Sul. Isso faz com que, hoje em dia, o que nós consideramos por integração regional significa promover o respeito aos direitos da criança, promover o respeito aos LGBT, promover o respeito às pessoas com deficiência e também promover a memória e a verdade e a justiça na nossa região. Nós esperamos que, num futuro não muito distante, todos os países da América do Sul possam intercambiar seus documentos e participar de um esforço conjunto de elucidação desse período negro da nossa história, de maneira em que o que antes foi uma regionalização do terror, hoje seja uma regionalização dos direitos humanos, da democracia e da justiça. Eu quero fazer uma menção muito particular nesse sentido, a presença da comunidade diplomática aqui em Brasília, a senhora embaixadora da Venezuela, representantes que eu vejo aqui da Argentina, do Paraguai e de outros países da nossa região, porque a presença deles aqui significa que essa não é apenas uma posição do Brasil, que esse é um esforço conjunto, é um processo em curso, é uma meta comum. E isso também é uma coisa que nós podemos comemorar no dia de hoje. Então, eu quero agradecer a presença de todos e, enfim, desejar a todos uma excelente jornada de trabalho. Muito obrigado. Tem a palavra a senhora Mariana Vazquez, coordenadora da Unidade de Apoio à Participação Social do Mercosul. Bom dia, bom dia a todos e todas. Queria começar agradecendo novamente ao Instituto de Políticas Públicas em Dereços Humanos por nos honrar com o pedido de acompanhá-los em esta actividade. Já é a segunda consulta do foro de participação social do Instituto de Políticas Públicas em Dereços Humanos do Mercosul, o qual indica, como dizia Paulo Abraão, um processo de consolidação deste espaço, já poderíamos dizer, permanente, de diálogo, consulta e reflexão com as organizações e movimentos sociais. E, em algum sentido, também, a consolidação de todas estas transformações que têm feito lugar no Mercosul na última década, particularmente a partir da chegada dos governos populares que têm que ver com a busca de uma convergência virtuosa entre dois elementos. Por um lado, o reconhecimento, a garantia e a ampliação de direitos, e, por outro lado, a participação social. É a consolidação de um espaço, que é, a sua vez, a busca de uma consolidação de um cambio de época. E, neste sentido, estamos iniciando uma consulta, esta vez, temática, em um tema sumamente caro em nossa região. Não necessito nenhum de vocês especificar porquê. Além disso, meus companheiros de mesa já o han feito. Democracia e direitos humanos são dois pilares de nossa integração regional, de a integração regional que estamos construindo desde a restauração democrática. E, neste sentido, o Mercosul continua fazendo esforços para aprofundar esse tipo de integração e estamos aqui todos juntos para avançar nessa direção. Realmente, obrigado, Paulo, por nos honrarmos com esta convocatória para acompanhar ao Instituto. Para nós é um dever, porque a Unidade de Aposto à Participação Social tem essa missão, mas, também, é uma convicção. E, como repetimos em maio, na primeira consulta, estamos aqui para acompanhar este espaço. E, neste sentido, só desejo o que seguramente vai acontecer, que é que tenhamos uma jornada sumamente fructífera em debate e, fundamentalmente, em propostas, para seguir avançando na construção de políticas regionales por mais verdade, por mais memória e mais justiça. Muito obrigada. Convidamos a senhora Eugênia Gonzaga, presidenta da Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos, para fazer uso da palavra. Olá, muito bom dia, senhoras e senhores. Querido Paulo Abrão, parabéns pela iniciativa do evento e agradeço a oportunidade de, mais uma vez, a Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos está colaborando e participando. Quero cumprimentar também todas as autoridades estrangeiras aqui presentes, o meu parceiro de trabalho aqui, Ivan Seixas, coordenador do núcleo do projeto Memória e Verdade da Secretaria de Direitos Humanos, o colega de trabalho também no Ministério Público Federal, Ivan Marques, e membro da Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos, assim como a senhora Diva Santana, que é presente também, membro da Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos, e todas as demais senhoras e senhores que sempre acompanham essa verdadeira luta que a gente ainda trava no Brasil pela justiça de transição. Temos alguns avanços, para citar para vocês de maneira muito rápida nessa abertura. A Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos e a Comissão de Anistia assumiram uma agenda conjunta, principalmente após a edição do relatório da Comissão Nacional da Verdade, e estamos trabalhando dentro daquilo que é possível de maneira conjunta em alguns temas. Um desses temas é a questão da revisão da lei de anistia. No Brasil, eu acompanhei muito de perto e acompanho isso, junto com Ivan Marques, por conta do meu trabalho também no Ministério Público Federal. eu sou procuradora da República e atuei nas primeiras ações aqui no Brasil de tentativas de responsabilização dos agentes da ditadura. Infelizmente, nenhuma dessas ações foi para frente, algumas sequer foram recebidas pelo Poder Judiciário, tudo por conta da interpretação que ainda existe no Brasil sobre a validade da lei da anistia para também os agentes da ditadura. E isso a despeito da decisão de 2010 da Corte Interamericana de Direitos Humanos. O Brasil vem insistindo em descumprir essa decisão da Corte. Então, acho que essa plateia, esse conjunto de pessoas, autoridades aqui reunidas, não podem deixar de se pronunciar como uma pauta importantíssima no país sobre essa necessidade de revisão dessa interpretação da lei de anistia. O tema está submetido ao Poder Judiciário brasileiro. Está pendente de decisão no Supremo Tribunal Federal. Então, a questão não está decidida, a questão está em andamento, basta uma decisão favorável do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, eu e Paulo Abrão estamos juntos. Toda vez que Paulo vem ao Brasil, a gente vai, tenta, marcamos a agenda com ministros, já falamos com o ministro Ricardo Lewandowski, mas é preciso falar com o relator, ministro Fuchs, e nós estamos pleiteando uma audiência pública para que o Supremo, assim como em outras questões delicadas, aborde essa questão da lei de anistia de uma vez por todas nesse país. Não podemos deixar de parabenizar também o Supremo Tribunal Federal aqui no Brasil, que tem sido, na medida do possível, um baluarte pelos direitos humanos. Acaba de ser proibido o financiamento privado de campanha numa ação judicial inédita e que, sem necessidade de alteração legislativa, nós eliminamos um dos principais fatores de corrupção no país. Então, precisamos acreditar nessa corte, precisamos mostrar para essa corte o que é que nós queremos, o que é que nós precisamos. Outro ponto que essa Assembleia também eu gostaria de deixar aqui na introdução dos trabalhos é a questão que o Brasil continua atrasado em relação aos demais países parceiros aqui do Mercosul em relação à regulação da mídia. Ainda ontem, participava de um evento sobre esse tema. A Argentina tem sua lei de meios, com dificuldades para cumpri-la, é verdade, mas tem a sua lei de meios. Uruguai tem a sua lei de meios e nós, aqui no Brasil, não temos uma lei de meios. Tudo é confundido com discurso de censura e a gente está vivendo, infelizmente, hoje aqui no país, uma situação muito próxima de 1964 quando nós tivemos o golpe militar. Nós estamos vivendo o enfraquecimento de um governo eleito e a população, infelizmente, ainda desinformada e saindo às ruas apoiando ditadura, apoiando medidas de exceção. Então, acho que isso é uma preocupação muito grande e que nós, que temos esse dever de nos pronunciarmos. Outro tema também que eu considero que foi um avanço importante e que nós temos, dentro desse trabalho de agenda conjunta, nos preocupado com as vítimas do presente. No Brasil, nós ainda temos milhares de desaparecidos todos os anos, pessoas mortas, vítimas de violência, como se nada tivesse cessado. E temos feito uma série de reuniões em São Paulo. Paulo, mesmo de longe, vem apoiando. outros parceiros nessa batalha contra a violência, a favor das vítimas de violência. E, ontem, nessa luta, nós tínhamos idealizado a construção de uma rede jurídica de apoio às vítimas da violência do Estado. Um grupo de advogados para dar apoio a essas vítimas, que acabavam batendo sempre de porta em porta, sem conseguir sequer um número de boletim de ocorrência nos inquéritos policiais. me desculpem se estou falando rápido e as pessoas de língua estrangeira, mas me colocam à disposição para explicar depois. E, ontem, eu tive a notícia de que, sabendo da nossa intenção em formar essa rede, o Ministério Público Estadual, ele ampliou um setor pequeno que ele tinha de apoio às vítimas. e esse setor vai passar a funcionar, soube disso ontem à noite, Ivan, vai passar a funcionar diariamente das nove às dezenove, vai ser ostensivamente divulgado nas delegacias, de modo que aquela mãe que acabou de perder o filho chega chorando na delegacia, aqui no Brasil, ela é muito desconsiderada, ela chega sozinha, ela não tem um apoio, ela não tem sequer um número de boletim de ocorrência, ela vai ter um encaminhamento rápido a um membro do Ministério Público Estadual, e isso também vai acabar acontecendo também nos finais de semana, eles estão implementando. Então, eu acho que tudo o que nós temos feito, às vezes pode ser até pouco, são questões pequenas, mas pode fazer muita diferença nesse combate à violência no país, a ir minando de vez todo esse legado que temos da ditadura ainda em nossos países. Quero parabenizar aquelas autoridades estrangeiras de países que já avançaram tanto e que nos apoiem agora para que a gente consiga fazer um trabalho realmente muito ao contrário do que fizeram na Condor. Eles foram bem efetivos nos trabalhos deles, mas nós precisamos ser mais efetivos que eles agora nesse momento. Então, muito obrigada a todos e desejo um dia de ótimos trabalhos. ouviremos agora o senhor Virgínios Lianza, diretor e conselheiro da Comissão de Anistia. Bom dia a todas e a todos. Eu gostaria de inicialmente saudar a esses membros dessa mesa de abertura dos trabalhos de boas-vindas na figura quebrando o protocolo, na figura de Eugênia, em se tratando de ser uma das grandes mulheres que levam à luta todas essas questões, conforme ela mesma já mencionou, e também pela simbologia histórica no nosso país do que é a Comissão de Mortos e Desaparecidos nesse processo de restabelecimento da nossa democracia, restabelecimento desse nosso processo de reparação, dar também em nome da Comissão de Anistia, em nome dos nossos servidores, em nome dos conselheiros e das conselheiras desta comissão e também em nome do Ministério da Justiça, as boas-vindas a todas e todos que se dispuseram a estar aqui durante esse dia, nos auxiliando. Na verdade, Paulo, nesse momento, o IPPDH, ele presta, de certa forma, um grande serviço a esse processo de justiça de transição, é o processo de reparação aqui no Brasil, no sentido de que, como a Eugênia mesmo já mencionou, nós temos muito o que aprender e temos muito o que avançar. E a colaboração e a participação e esse intercâmbio, essa possibilidade de tratarmos direto com a sociedade civil dos países do Mercosul, com os avanços e com o aprendizado das experiências em cada uma dessas localidades que foram implementadas e que obtiveram sucesso, que nós possamos continuar avançando nesse momento aqui no Brasil, dentro desse processo de construção do que nós chamamos de reparação integral. Saúdo a Marisa, a Mariana, no sentido de que da invocação da sociedade civil para que, dentro desse fórum e levando adiante a perpetuação desse fórum no Mercosul, para que nós possamos ouvir de fato as experiências e as atividades daqueles que carregam lá na ponta a implementação de todas essas nossas políticas. Ressalto os avanços que nós tivemos na Comissão de Anistia após a criação do CASC, que é o Comitê de Acompanhamento da Sociedade Civil, onde a comissão pauta e discute com os elementos e com os membros da sociedade civil todas as suas atividades e todos os seus processos e quais as pautas que nós temos e que nós pretendemos avançar. E são significativos são significativos os avanços da comissão nos seus trabalhos e nas suas pautas e na sua evolução dentro desse processo de resgate histórico. No mais, saudar a todas e a todos, agradecer a oportunidade, que sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao Ministério da Justiça e que nós possamos sair daqui hoje, todos, e especialmente o Brasil, engrandecidos de certa forma e ainda mais fortalecidos nessa luta de reestruturação e na reconstrução desse processo democrático e para que nós possamos ter todos sempre no Brasil, na Argentina, no Uruguai, em qualquer país, que a ditadura, que os reflexos impositivos de governos, impositivos contra a democracia, de ataques e achincalhamentos da democracia, elas não sejam sequer exceções. que a democracia possa efetivamente continuar sendo a regra e aquilo que nós sempre almejamos para cada uma das nossas gerações e que possamos ter exemplos e ter experiências exitosas para que as gerações futuras possam ter ainda mais clareza, ainda mais sensibilidade e ainda mais acesso a essas informações e à construção dessa política. Um excelente trabalho a todos e a todas e sejam, mais uma vez, muito bem-vindos à Brasília e que possamos todos desfrutar dessa incrível experiência que teremos no dia de hoje. Bom dia. Você acompanhou ao vivo de Brasília a abertura do seminário sobre os 40 anos da Operação Condor que ocorre durante o encontro do Fórum de Participação Social do Instituto de Políticas Públicas em Direitos Humanos do Mercosul. A Operação Condor organizou a repressão à oposição política nas décadas de 1970 e 1980 por parte dos regimes ditatoriais da Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Paraguai e Uruguai. E agora, no evento em Brasília, organizações de vítimas das ditaduras do Cone Sul se encontram 40 anos depois da operação. O Fórum e o Seminário promovem o debate sobre processos de memória, verdade, justiça e reparação no Cone Sul. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continuem com a gente, NBR e a TV do Governo Federal.